A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O PRASIL A CIDADE NO BRASIL AN Alt陰 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 1, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Obrigado. 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 Então, vamos ao lado de baixo, como a distância. A distância é a distância, mas eu preciso de patir no caixa. Ou eu posso patir no caixa. E agora eu preciso de patir no caixa. Essa é a distância. Eu posso atirar para o lado de baixo. Essa é a distância e eu vou atirar para o lado. Porque você também pode atirar para o lado. Não atirar para o lado de baixo. Eu posso atirar para o lado de baixo. Aqui, você pode atirar para o lado de baixo. E você vai atirar para o lado de baixo. E você pode atirar para o lado de baixo. Eu posso atirar para o lado de baixo. Porque a distância é a distância. Porque você pode atirar para o lado de baixo. Ok? Sim, vamos lá. Então,mos vai mudar. Quando ele está aqui, eu vou fazer isso aí. Eu sempre vou fazer isso, eu sempre vou seguir, e eu sempre vou seguir, ok? Eu a tentar seguir. Não pode acontecer. Que ele está movendo. Mas na frente você vai ficar longe. Não. Sorry. Então, quando ele está chegando, eu não estou indo Ok, mas ainda tenta manter a distância Então, quando ele está chegando, eu não vou ver Ok, você não está... Como? Eu sempre estou indo, mas eu não posso ir Então, se você mudar, eu vou mudar Ele vem, eu vou, eu vou Eu vou tentar todo o tempo estar em uma distância Estou indo para a distância Ok, mostre-me Você é o puxador, ele está aqui Ok, agora vem Ok, então você sempre deve reagir Isso não pode acontecer quando ele está chegando Então, você está chegando Você está chegando Você está chegando Ok, então, você está chegando Um lado é puxador, o outro lado é reagir E reagir Come on! Come on! Move! 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 Don't go too close Move! 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 Go! Come on! Take this time! Come on! Take this time! Come on! Do you want some push? No Меня! Work! 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 Always sit at this time! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Você está entendendo? Eu estou fazendo isso. Isso é outra coisa, mas eu não gosto. Muitas pessoas fazem isso, quando eles estão atingindo o palco, eles colocam a mão aqui. Isso não é bom. Isso não é bom porque eles nunca conseguem o próprio controle. Devemos se manter um palco, não se manter em palco. Não se manter o palco. Você deve aprender o palco. Você sempre deve ir para a palco. Come on! Um lado, um lado. Come on! Vamos! Come on! Faster, faster, faster! Go, go, we better! Prepare, and back! They are patiently active, but are not hopeful, and that's are all for us. And go, bop! Go, bop! Faster, 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 bop! Go! Go, bop! Bop! . 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 Você tem que trabalhar, é muito importante para os competidores, eles não pensam muito sobre isso, porque todo mundo está trabalhando com força assim, mas você também deve restar na competição. Diferentes, não é sempre nada, tem parte, 2, sempre está. Agora, vamos ao outro lado, para o outro lado... Vamos! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. . 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 Ok. Aquele match é muito intensivo. A maioria dos vocês não gostam de gata, não gostam de base. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. O outro lado. Bianca, você não o vovendo Bianca! Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 E? O que é? O que é? O que é? O que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 . 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 Ele, ele, ele! Ele. Ele, ele. 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 Ele, ele. Ele. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL